Muitos momentos tristes, sombrios No mundo a gente tem que passar É nessa hora que o crente implora ao Senhor Jesus Misericórdia, Senhor, tem de nós Misericórdia, Senhor, misericórdia Senhor, tem de nós As lutas aqui são grandes Ó meu Senhor, atende a minha voz Vivendo aqui, neste mundo sem paz Só, ó Jesus, me satisfaz Por isso eu oro, a Ti imploro Perdido o Seu poder Querido Deus, dá-me forças pra vencer Misericórdia, Senhor, misericórdia Senhor, tem de nós As lutas aqui são grandes Ó meu Senhor, atende a minha voz Misericórdia, Senhor, misericórdia Senhor, tenha-me forças pra vencer Senhor, desde nós As lutas aqui são grandes Ó meu Senhor, atende a minha voz Ó meu Senhor, atende a minha voz